E aí galerinha, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de drift e várias corridas, várias coisas Meu nome é Vitor, deixa aquele like bem legal E bora para o nosso vídeo Já vamos começar com o carro Olha a garela Garela Eu falei errado Garelinha, hoje nós vamos fazer um negócio com o celular que é só correr, só correr, mas só correr Só correr Já vem pegando o vídeo, já vem pegando o vídeo Ah, não conseguiu Ah, que chato Não conseguiu de novo Mas eu pego ele Vou pegar e eu pego Ah, não conseguiu de novo, eu não tenho nada Meu Deus do céu, que doido Vamos fazer um brief Putz Eu já estou com um contos No 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 Uouh, uouh, uouh! Uouh, uouh! Uouh! Uouh, velada! Uouh, ai! Agora vamos fazer uma corrida com o cara Hoje nós vamos fazer uma corrida Vamos pegar dinheiro aqui, né, pra dar mais solte Eu mesmo já fiz e ganhei dele Olha que dele, olha que dele, olha que dele, olha o drift Olha o drift do cara Olha o drift Olha o drift Olha o drift Ah, acabou o drift Mas vamos lá, né Nossa Vamos lá Vem um trem passando, de boa Vamos, vamos pra lá Um trem passando, não tem nada Tem de boa Não, não tem nada Não, não tem nada Olha a ré, olha a ré A ré, tá bom Muito irado Ai, ae, ae, forma que vai Vou pegar aquele trem Tá doido, tchau Tá muito rápido Não para não Eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim Eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim Eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim Eu sou ruim de todos Eu sou ruim de todos Os cabelos de todos porém Ops Onde eu tô procurando meus cabelos Ops 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 Vem, 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 vem Vem E... Uuuu... Uuuu... Uhuuu... Dinheiro, Din Din! Uuuu... Um baita! Uhuuu... Nae... O只有 per ami... Uuuu... Uhuu... Вa uh... Unwum... Unwum... Eu tô caindo Isso é uma fã disso, cara Isso é uma fã O que é isso, cara? Eu tenho sorte porque eu vou ganhar um carro Eu ganho outro Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje